Faz 20 anos, a maioria das crianças de Sobral, o município no estado de Sará, no Brasil, eram analfabetas. Agora, o sistema educativo de Sobral é uma referência tanto dentro do Brasil quanto na região da América Latina e do Caribe. Hoje estamos com Francisco Herbert Lima, secretário de Educação de Sobral, para falar sobre quais foram as chaves do sucesso dessa transformação. Muito obrigado por nos acompanhar, senhor Francisco. Quais são as razões pelas quais o sucesso de Sobral é agora uma referência em termos de educação infantil temprana? Bom, o município de Sobral implementou uma reforma da sua educação pública desde o ano de 1997, onde houveram uma série de ações estruturantes que foram fundamentais para a garantia do desenvolvimento cognitivo e do direito da aprendizagem das crianças. O primeiro foi diagnosticar, à época, que boa parte das crianças não estavam alfabetizadas. E, a partir daí, criar uma política de alfabetização na idade certa, que garanta que todas as crianças, aos seis, sete anos de idade, saibam ler, escrever, desenvolver as habilidades mínimas do raciocínio lógico-matemático. Outro aspecto importante foi criar uma política de formação continuada de professores, onde se estabeleceu a criação de uma escola de capacitação, de qualificação, onde todos os professores do município, periodicamente, mensalmente, passam por uma formação continuada para conhecer estratégias, materiais didáticos, instrumentos de avaliação e garantir ações de intervenção efetiva em sala de aula. O segundo aspecto foi fortalecer a gestão escolar das unidades de ensino. Então, os diretores das escolas, os coordenadores pedagógicos, não são mais indicados politicamente, mas sim por critérios técnicos, com prova escrita, com formação continuada, com curso de formação e capacitação. Então, você tem um perfil efetivamente técnico de profissionais que podem atuar na gestão escolar com foco na aprendizagem. E o terceiro e último aspecto é uma política de valorização, de reconhecimento e de gratificação dos profissionais do magistério. Então, a partir das avaliações que são implementadas, periodicamente, pelos estudantes, por um setor da Secretaria de Educação, chamada Casa da Avaliação, os profissionais recebem bonificações, gratificações, reconhecimento público, a partir do aprendizado dos alunos. Então, oferecer capacitação, fortalecer a gestão escolar com foco em critérios técnicos e na garantia pedagógica da rotina de sala de aula e da aprendizagem, e bonificar, reconhecer, a partir dos resultados de avaliação efetivos da aprendizagem das crianças. Muito obrigado por compartilhar conosco as razões pelas quais hoje sobrou uma referência em termos de educação, tanto para o Brasil quanto para a região da América Latina e Caribe. Eu sou Álvaro Gede Pablo, comunicador do Banco Mundial.